No vídeo de hoje eu vou mostrar a nova coleção do Angry Birds do McDonald's. Se você está chegando agora aqui no meu canal, aproveita para se inscrever aqui e assistir outros vídeos. Se você quiser assistir a coleção do Hotel Transylvania 2 do McDonald's, clique aqui. Ou a coleção do Mario Kart 8 também do McDonald's, clique aqui. Agora eu vou abrir para mostrar para vocês. Bom, vou começar pelo Red. Essa coleção é todinha de pelúcia. Ele é assim. Ele é o líder do bando e o mais bravo de todos os Angry Birds. Mas ele é dedicado, protetor e sentimental. E muito responsável. Ele que motiva todos a tomar conta de tudo. É uma pelúcia bem fofinha. Próximo, Chucky. Ele é assim. Chucky é um canário veloz. O segundo na hierarquia do comando. E o melhor amigo de Red. Ele é competitivo e inseguro. Age antes de pensar. E por conta disso, ele está sempre enrascado. Não é tão forte quanto acredita que é. E às vezes coloca o bando todo em risco. Seu poder no jogo é que ele aumenta a velocidade de disparo quando toca na tela. E ele é bem fofinho. Próximo, Matilda. Ela é assim. Ela é espiritualizada, otimista e maternal. Mas não vale provocá-la, hein? Toda a sua calma vai por água abaixo. E ela tem um ataque de raiva. Tudo para manter a paz a qualquer custo. E ela é bem fofinha. Próximo, Estela. Ela é assim. É cabeça dura, independente e corajosa. Ela adora música, dança. E tem um forte senso de justiça. No jogo, ela tem poder de fazer aparecer bolinhas. Que podem levantar as estruturas por alguns segundos. E depois derrubá-las. Ela é muito fofinha e linda. Próximo é o Os Azuis. Ele é assim. Ele é um e se transforma em três. E eles são as crianças do bando. Despreocupados, inteligentes, vulneráveis e brincalhões. No jogo tem o poder de se dividir em três. E derrubar os objetos de neve e gelo. E ele é muito fofinho. E ele é muito fofinho. Próximo, Bombar. Ele é assim. É o atleta do bando. Poderoso, popular. Feliz, despreocupado. Mas imaturo. Adora fazer as coisas voarem pelo ar. Ainda que não tenha pleno controle de seus poderes. Que fofinho. Próximo, Porco Rei. Ele é assim. Ele é o líder dos porquinhos. O mais forte e o mais mimado da comunidade. Ele manda os outros porcos roubarem os ovos dos Angry Birds. E ele aparece na parte final de cada nível de jogo. E ele é muito fofinho. E por último, o porco recruta. Ele é assim. Ele obedece ao líder para evitar qualquer problema. E faz tudo para encontrar os ovos para o Rei Porco. Olha o rabinho. E é bem fofinho. Lindo. Elas são oito fantásticas pelúcias. Desse jogo que eu também adoro. Bom, essa foi a coleção do McDonald's do Angry Birds de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei para me incentivar. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Adicione esse vídeo nos favoritos. E até o próximo. Preta. Preta, você vai gravar vídeo? O que você está fazendo aí na mesa da Marina, Preta? Eu quero gravar vídeos. Parudo. Vai lá chamar a Marina. No vídeo de hoje eu vou mostrar a minha barriquinha peluda. Eu quero gravar vídeo. 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 Eu quero gravar vídeo.